Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vamos de Direito Administrativo? Pessoal, olha só! DPR. O que é DPR? DPR são Decisões sobre Pedidos de Reconsideração. Isso cai muito em prova. Fazendo as questões do TEC, você vai relar um DPR da vida. Decisões sobre Pedidos de Reconsideração. Bom, aqui então nós temos que é um ato administrativo em sentido estrito. Então, pensa na ave que tem a asa, né? Pra quase. Ou seja, ato administrativo em sentido estrito. E essas decisões produzem regularmente efeitos de G. Olha só! Depertórios, indepertórios e jurídicos. Muito obrigado! Obrigado!